Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. E é muito bacana, é muito gratificante poder estar aqui com vocês todos os dias conversando sobre a realidade do nosso país, sobretudo nesse momento que nós estamos vivenciando, momento esse que é resultado da sua participação política como cidadão, como cidadã, quando você compartilhou um vídeo, quando você entrou num grupo de conversas, quando você discutiu com alguém, no bom sentido, sobre as coisas do nosso país, e quando você se envolveu no processo eleitoral aqui do nosso país. Porque se não fosse essa energia toda, nós não teríamos conseguido jogar para o lixo da história essa gente que fez tanto mal ao nosso país. Então hoje, quando você sai nesse sábado às ruas, você circula, você está prestando atenção em alguma coisa, você tem pelo menos uma perspectiva que essas coisas que você não concorda, que você está vendo que precisam ser melhoradas, hoje a gente tem uma perspectiva que essas coisas poderão ser enfrentadas, porque nos últimos quatro anos nós não tivemos. Você quando ia a um posto de saúde, você quando via algum serviço público não funcionando, a única coisa que você via na sua frente era uma possibilidade daquilo piorar ainda mais, porque tudo depende de orçamento do nosso país. E o orçamento do nosso país estava na mão de uma figura chamada Paulo Guedes, que não tinha a menor preocupação social, ali junto com o ex-presidente da República, que foi um boneco do posto, um fantoche, alguém que não sabia governar absolutamente nada, estava ali apenas para proteger os seus interesses pessoais. Bom, vou conversar com vocês, mas eu gosto sempre de salientar esse tempo que a gente está vencendo. Perceba que você não está sendo bombardeado por uma série de imagens. Sequer o nome do ex-presidente da República anda muito mencionado ultimamente, exceto quando o assunto é policial. Lembro a vocês que daqui a 12 dias o Tribunal Superior Eleitoral sentenciará a perda de ineligibilidade à figura do ex-presidente da República. Isso não é pouca coisa, isso não aconteceria se nós não conseguíssemos, se tivéssemos conseguido fazer a nossa participação política ter alterado o cenário aqui no nosso país. Então, tenha muito orgulho de você se você ajudou nesse processo. Bom, então vou conversar com vocês sobre algumas questões do presente, mas antes, mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e fazer parte aqui das nossas discussões, dos nossos debates. Se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Conheça os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos, são sempre considerados, enfim. E participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5h, 5h30, para bater algum papo ao vivo com vocês, tirar algumas dúvidas, responder algumas questões. E também se inscreva no nosso clube de membros, que é uma ferramenta adicional que o YouTube coloca à disposição de você, que curte os canais, curte os espaços, os portais e quer apoiar de uma maneira mais efetiva. Tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, ainda bem que a gente está conseguindo voltar a uma normalidade aqui no nosso país, e isso vai acender a nossa atenção para várias questões concretas. No entanto, ainda tem veículos remanescentes que continuam aqui a divulgar o que anda a fazer, ou melhor dizendo, o que está a não fazer o ex-presidente da República. Ou seja, ele está fazendo hoje aquilo que ele já fazia quando ele estava no exercício da presidência. Ou seja, nada. Absolutamente nada. Então, a gente vê na Jovem Pan, Bolsonaro passa feriado em Ilha Bela, em TJ de São Paulo. A coisa sempre esquisitona, né? Porque se ele já está aposentado, se ele já não está mais na presidência, né? Não era para ele estar com a família, não era com a sua esposa. Ele nunca está com a sua esposa. É um negócio esquisitão, gente. Eu não quero entrar em questões pessoais, não. Mas é uma coisa, assim, de fachada, né? Esse negócio de família. Então, um homem que já teve várias famílias, né? E a gente nunca o vê em nenhuma situação mais afetiva, né? Isso diz muita coisa sobre o discurso, o comportamento e a prática, né? O exemplo desse homem público, né? Isso é o que a gente pode dizer. E as coisas que acontecem por trás. Bom, então, esse é um registro que eu queria fazer aqui com vocês, né? Para sempre salientar do que você ajudou o Brasil se livrar com a sua participação. E aí a gente volta os nossos olhos para questões muito atuais, enfim, que vão merecer cada vez mais debates. Ainda bem que existem as redes sociais, porque o que eu vou falar aqui com vocês estava, anteriormente, alguns anos atrás, restrito apenas a alguns núcleos, né? Relacionados à informação sobre a economia do nosso país. Mas hoje a gente, vendo o que diz a elite do nosso país através dos grandes jornais, a gente vai ter uma situação como essa aqui, ó. O editorial do jornal O Globo, porta-voz do mercado financeiro. Lula dificulta debate sobre meta de inflação. Então, olha só, o Lula está dificultando debate sobre inflação. Mas vem cá, o povo brasileiro não escolheu democraticamente um presidente da república para cuidar do Brasil, da administração do Brasil? Isso não implica que ele tenha que se ocupar da economia também? Aí diz ali a linha fina aqui. Campanha contra a autoridade monetária reduz confiança e impede discussão técnica serena. Então, quer dizer, o Lula está atrapalhando o Banco Central, é isso? Então, a gente não precisa ter mais eleição para o presidente da república. Vamos fazer uma eleição para o presidente do Banco Central, porque ele senta em cima do cofre. E aí ele diz para as migalhas que ele vai dar para a saúde, para a educação, se não vai dar nenhuma, se o povo vai morrer de fome e se os bancos vão continuar a ganhar dinheiro. Então, o presidente da república vira um enxedor de saco dos novos escravocratas aqui do nosso país. É isso? Então, diz aqui o texto. Os reiterados ataques do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Banco Central têm dificultado uma discussão essencial que deverá ser travada em breve pelo Conselho Monetário Nacional. Qual é a meta da inflação ideal para o Brasil? Então, quer dizer que o Lula não tem, o presidente do nosso país, ele não tem que entrar nessa questão de economia. Ele tem que ficar aguardando o que o Banco Central diz para ele, o que ele vai poder gastar, o que ele vai poder gastar. Pode atrofiar o governo durante quatro anos, matar o povo brasileiro de fome. Aí está joia, aí está bonito. Bom, e no final eles colocam, Lula leva os decibéis em sua campanha contra Campos Neto. O Lula não está atacando pessoalmente o Campos Neto, ele está atacando a política de juros do Banco Central. É bem diferente. Não importa se esteja lá o seu Campos Neto, o Campos Bis Neto, o Tatara Neto, não importa. Se a taxa continuar a mesma, não é essa a questão, não é a pessoa. É a política que o Banco Central está estabelecendo para atrofiar o nosso país, para impossibilitar o crescimento. Ou para possibilitar um crescimento pífio, porque no Brasil que tem um abismo social que nós temos, gente, um crescimento de 1%, 1,5%, 2%, isso não é nada. Nós andamos muitos degraus para trás, para a gente crescer, a gente tem que crescer uma taxa muito maior, 5, 6, 7, 8, 9, 10, porque senão o abismo social, a escravidão que nós temos aí numa parcela muito grande da população brasileira submetida, não vai ser resolvida, não vai ser enfrentada. Aí eles dizem, tal verborragia recomenda que por hora se adie qualquer alteração na meta perseguida pelo Banco Central. Se eu estivesse ali de frente com o Clã Marinho, as pessoas que escrevem esse editorial, o pessoal do Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Diário de Pernambuco, Correio Brasiliense, enfim, os banqueiros, eu diria, vocês estão de sacanagem? Vocês estão querendo que o povo brasileiro continue nessa miséria que nós temos aqui para grandes parcelas, para vocês ficarem no bem bom e está tudo certo? O presidente que nós elegemos, ele não pode entrar na questão dos debates sobre a economia no nosso país? Então, gente, é uma deformação muito grande, porque aí a gente, trazendo para vocês aqui um gráfico, que é oficial, isso aqui é baseado no orçamento da União. O Brasil gastou 46,30% para pagamento de juros e amortizações da dívida. Alguém tem acesso a esse debate? Então, o que quer o jornalão, o que quer o mercado financeiro? Que não se mexa nessa parte amarela aqui dos juros e que se tire dinheiro da Previdência Social, tire dinheiro da saúde que teve 3,37% do orçamento. Então, é para mexer na saúde, para mexer na educação. A educação foi 2,70% do orçamento. Então, ao invés de mexer nos 46,30% do orçamento, vai querer se mexer sempre em direitos sociais, ou seja, esmagar o escravo aqui no nosso país. Então, gente, está sendo muito salutar que a gente volte a prestar atenção em debates sobre as questões sérias, as questões concretas da economia no nosso país. E aí a gente tem a questão política de fundo, porque para se vencer algumas etapas, para ter alguns enfrentamentos, um presidente de um país precisa ter uma base no Congresso Nacional para poder alterar a legislação, para poder mexer com a estrutura de poder. E esse debate, ou essa situação, ela está absolutamente corroída hoje e não é surpresa para ninguém. Todos nós sabíamos que nós teríamos no Brasil um parlamento conservador de direita representando os interesses econômicos, financeiros, dos rentistas, dos grandes grupos nacionais e internacionais. Bom, mas aí, para isso que serve a política, para mediar, para conversar. E o cenário de hoje, ele é um cenário que tenta encurralar cada vez mais esse presidente que está tentando mexer com a economia, para que ele não tenha essa capacidade, não tenha esse poder. Isso acontece com o Lula, mas aconteceria com qualquer presidente que tentasse fazer qualquer tipo de mediação ou qualquer tipo de enfrentamento a essas questões. Resta saber qual será o resultado dessa luta. Se o povo brasileiro tiver consciência, tiver consciente, a sociedade tiver ganha para essa luta de combater os juros, essa escravidão econômica, esse rentismo que o Brasil vivencia, nós poderemos ter algumas mudanças aqui no nosso país. Caso contrário, o barco vai continuar nesse rumo que nós estamos durante tanto tempo. E aí a gente vai vendo situações como essa. Para se ter apoio, se vê que o Centrão quer o Ministério da Saúde. Lira negocia padrinhada do PP na saúde. Lula resiste e Planalto sugere trocas por etapas, trocas homeopáticas. Gente, aí vai ficar muito complicado, né? Se o Ministério da Saúde, ele foi entregue para os mesmos de sempre, nós não teremos melhoria na saúde, porque essa gente não quer saúde para melhorar alguma coisa para o povo. Eles querem fazer negócios, eles querem orçamento poupudo. E hoje mais uma notícia que reforça essa linha de ataque à governabilidade para se ter cada vez mais nacos de poder dentro do Parlamento. A matéria aqui diz o seguinte, estou diminuindo isso aqui. O Vaguinho, que é prefeito de Belfor Roxo e marido e líder político na Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, ele está preocupado com a Daniela, que é deputada federal evangélica, ser substituída. A matéria diz, trocar uma evangélica por bolsonarista é um erro. Então, gente, a guisa de se ter governabilidade, colocar os mesmos que estavam com o Bolsonaro dentro do governo, a situação fica muito complicada. E como é que você reverte isso? Tendo opinião pública, tendo peso político, tendo as ruas, tendo a sociedade, tendo as redes sociais ao lado das propostas de mudança aqui no nosso país. E isso se faz com comunicação, se faz com aproximação. E aí ontem, eu que tenho criticado muito aqui a falta de comunicação desse governo com a sociedade, é porque não adianta fazer mensagens só para as bolhas, para quem já apoia. As mensagens têm que ser para toda a sociedade. E eu acho um erro muito grave achar assim, ah não, mas tem uma parcela da sociedade que é bolsonarista e tal, que eles não vão mudar de opinião nunca. Não pode ser assim. A informação é para a nação, é para a sociedade, de uma maneira geral. Se eles vão mudar ou não, é outro departamento. Mas a realidade tem que ser exposta. As pessoas na sociedade têm que estar cada vez mais conscientes do jogo do poder que está acontecendo aqui no nosso país. Porque se a gente não conhece esse jogo, a gente não sabe como jogar, né? Enfim, e ontem eu vi uma publicação do Paulo Pimenta, ministro da SECOM, e eu pincei um trecho aqui que eu quero trazer aqui ao debate para vocês, já que a gente não está conseguindo fazer grandes debates, né? Todos nós nas redes sociais e os interlocutores do governo. A gente teve um café da manhã lá com o presidente Lula, enfim, mas morreu por aí. A gente não teve mais nenhum tipo de reflexo positivo dessa conversa. E só ficar conversando, realmente a gente vai ficar nesse Deus dará, né? Bom, mas aí disse o Paulo Pimenta, eu quero compartilhar com vocês, abrindo aqui esse debate público fraterno aqui sobre essas questões, né? Porque não é questão de governo, gente. É questão de soberania do nosso país, desenvolvimento do nosso país, de elevação das consciências do nosso país. Vamos ver o que o Paulo Pimenta disse sobre a última pesquisa do IPEC, que mostrou que a aprovação do presidente Lula está diminuindo a cada pesquisa de uma forma lenta, mas isso é muito ruim. Assim como a sua desaprovação está subindo também de uma forma lenta e gradual, isso também é muito ruim. Vamos ver o que ele disse sobre isso. Então quem é o nosso público alvo hoje? Quem é o nosso público alvo prioritário? São aquelas pessoas que votaram no presidente Lula, ou votaram em branco, votaram nulo, sem muita convicção, ou não participaram da eleição, que hoje avaliam o governo como regulado. Estas pessoas majoritariamente torcem para que o governo dê certo. Sim, gente, eu... O público prioritário é a nação. O governo Lula não está governando para um público prioritário. Se eu entendi correto, é isso que está sendo dito. E aí, gente, como é que você pode chegar a esse público que tem a percepção regular? Se você não informa, se você não tem interlocução, se o presidente da república não faz as lives que hoje são possíveis de serem feitas. E aí, gente, fica complicado, né? Se essas pessoas vão mudar a opinião por telepatia, não vai funcionar assim, né? Então, me desculpe, Paulo Pimenta, a comunicação está muito ruim. E se o presidente da república não desenvolver um mecanismo melhor, a situação vai ficar ainda pior. Daqui a pouco nós vamos ter vários ministérios no governo Lula repletos de bolsonaristas para se ter governabilidade. Esse é o caminho? Bom, quando a gente vê aqui, só para efeito de comparação, o canal do presidente Lula no YouTube tem 1 milhão e 300 mil inscritos. Quando você vai para o canal do Bolsonaro, tem 6 milhões e meio de inscritos. Para ser exato, 6 milhões e 480 mil inscritos. Quando você vai para o Twitter do Lula, você tem 7 milhões e 900 mil seguidores. Quando você vai para o Bolsonaro, tem 11 milhões e 300 mil seguidores. Então, há um trabalho muito grande para ser feito em relação à comunicação. Porque, como eu sempre digo para vocês, a informação gera a ação. A desinformação gera a conformação. Vamos ficar conformados? Vamos ficar assistindo 4 anos aí desse tipo de comunicação que nós temos hoje? da atrofia dos debates políticos aqui no nosso país? Não é assim que a banda toca, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço e mais tarde a gente volta, tá bom? Mande seu comentário. Tchau.